Minha vida te incomoda, vê eu passando, te faz chorar Tá com a cara da derrota, esbejando inveja de se orgulhar O meu esportivo do modelo 20, aquele ninguém tem mandei straight, tá? Aquela modelo, amiga da 20, depois de uma noite, já quer casar Na vida do black, aquele cartão preto, um preto vencendo e ganhando a batalha As doites sofridas, real, pegadelo, sem muito opção, a mente do mandreaco Se viver feliz, com paz, saúde, é o que eu quero pra mim Todo sofrimento, todo mundo, passa um dia Pai, a minha caminhada, tá escrita no livro de Elina Pai, já nós vai levando a vida Pai, tchau, tchau, tchau Deixa a empresa golpes atuar Essa moleque mal que pensa que a vida é GTA Pai, tchau, tchau, tchau Deixa a empresa golpes atuar Essa moleque mal que pensa que a vida é GTA Pai, tchau, tchau, tchau Deixa a empresa golpes atuar Essa moleque mal que pensa que a vida é GTA Pai, tchau, 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 tchau Deixa a empresa golpes atuar Essa moleque mal que pensa que a vida é GTA E tu pega a visão Se minha vida te incomoda Vê eu passando, te faz chorar Tá com a cara da derrota Esbanjando inveja de se orgulhar O meu esportivo do modelo 20 Aquele ninguém tem manda extra de tá Aquela modelo amiga da 20 Depois de uma noite, já quer casar Na vida do black, aquele cartão preto Um preto vencendo e ganhando a batalha As doites sofridas, real pesadelo Sem muito opção, a mente do mandato Se viver feliz com paz Saúde é o que eu quero pra mim Todo sofrimento, todo mundo Passa um dia e a minha caminhada Tá escrita no livro de ele na paz E já nós vai levando a vida Vai, tchau, tchau, tchau Deixa a empresa golpes atuar Essa moleque mal que pensa que a vida é GTA Vai, tchau, tchau Deixa a empresa golpes atuar Essa moleque mal que pensa que a vida é GTA Vai, tchau, tchau Deixa a empresa golpes atuar Essa moleque mal que pensa que a vida é GTA Vai, tchau, tchau, tchau Deixa a empresa golpes atuar É um moleque mal que pensa que a vida é GTO e tu pega a visão Esse é o DJ Uriel, já de DJ Uriel e tu pega a visão Ave Maria, tinha que ser o DJ Uriel